Olá, meu nome é Gilberto Caste, eu sou médico oncologista, trabalho em São Paulo, no Instituto do Câncer, ligado à Universidade de São Paulo e no Hospital Sul-Libanês. Estamos aqui na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica aqui em Chicago e junto com essa parceria, Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, Gebote e Onconews, eu tenho o prazer aqui de introduzir a doutora Clarissa Matias, do Núcleo de Oncologia da Bahia, doutor Mauro Zucchin, Grupo Américas Oncologia, trabalhando lá no Rio de Janeiro e a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre carcinoma de pulmão de células não pequenas, doença metastática. Mauro, eu acho que a gente podia começar um pouquinho discutindo sobre algo que nós tivemos uns dados hoje aqui em Chicago bastante interessantes sobre como ir para frente com o tratamento de primeira linha dos tumores EGFR mutados. Então, o primeiro assunto que acho que a gente vai precisar discutir dentro até da comunidade brasileira foi o trabalho liderado e apresentado pela doutora Noronha da adição de quimioterapia à base de platina com geftinib que demonstrou ganho de sobrevida quando comparado com geftinib sozinho nesses pacientes com EGFR mutado, com mutação ativadora. O que que você acha que a gente pode de alguma maneira adaptando esse trabalho para o Brasil? Quais as perguntas que a gente tem que fazer agora? Esse trabalho é interessante porque ele, para a nossa realidade brasileira, SUS, onde a gente não dispõe de ozimetinib a gente poderia pensar nessa estratégia de incorporar um TKI de primeira geração junto com quimioterapia baseada em platina que, no caso aqui, utilizou o Pemetrexet. Num cenário onde você tem disponível o ozimetinib, acho que essa vai ser a grande discussão se essa estratégia vai bater os dados que a gente tem de ozimetinib como primeira linha. O que me chamou a atenção nesse estudo, primeiro os dados sobre vida global que a gente nunca teve isso nos estudos de TKI, mas me chamou a atenção os dados os dados de sobrevida global de Iressa são bem inferiores do que a gente já está acostumado a ver, entendeu? Então, com algumas críticas ao trabalho, né? Na discussão dessa apresentação, eles se bateram muito na vantagem do sequenciamento, né? Mas a gente sabe que os pacientes que progridem, por exemplo, uma primeira linha com Iressa e quimioterapia nem todos vão ter a mutação do T790 que poderia contemplar com ozimetinib e melhorar um pouco os resultados. Acho que vai ser uma grande discussão, acho que a gente precisa sedimentar ainda em que realidades a gente vai poder utilizar. Provavelmente isso não vai ser, Clarissa, acho que você vai concordar comigo, algo que a gente vai ter que normatizar e falar que vai ser todo mundo o mesmo tratamento, né? Mas acho que surge como uma das opções. É uma opção de tratamento eventualmente para quem não vai ter acesso aos imertinib. É interessante porque é mais uma opção, né? Olha quantas opções a gente tem nesse universo do paciente, né? Falando inclusive em opção, e daí Clarissa eu queria saber como que você sentiu, né? Os resultados do estudo relay, né? Da adição de ramucilumab ao erlotinib. Porque já é aí a terceira evidência, né? Que um antiangiogênico mais o inibidor de tirosina quinase foi superior ao inibidor de tirosina quinase ainda. Resalvado que ainda não tem dados de sobrevida global, né? Isso aí. Porque como você sentiu isso? Então, eu acho que assim, os dados de sobrevida livre de progressão foram bastante interessantes, só que aí a gente entra no fator custo e entra no fator de que não foi comparado, né? Contra o ozimatinib, que hoje é o padrão. Então, eu acho que os futuros estudos vão ter que incorporar o ramucilumab, né? Ou um outro antiangiogênico no desenho para a gente ver se existe essa mesma vantagem quando comparado ao tratamento padrão. É interessante porque essa estratégia, né? Não com o ramucilumab, mas com o avaxen, está aprovado no Brasil, né? E apesar do estudo randomizado como esse, você tem essa aprovação, né? E de uma forma até que eu achei bastante surpreendente, volta hoje na sessão horária de câncer de pulmão são trabalhos avaliando manutenção com Bevacizumab. Então, a gente teve dois trabalhos que basicamente vão perguntar se a manutenção com Pemetrexed e Bevacizumab depois de quimioterapia, chamamos assim de indução, né? Isso aí. Se isso foi superior a qualquer uma das drogas sozinha, né, Mauri? Exatamente. E os dois trabalhos mostraram que aparentemente o impacto de sobrevida não existe na manutenção Pemetrexed mais Bevacizumab comparado com cada um dos agentes sozinhos, né? Exatamente. Esse estudo, ele foi desenhado muito tempo atrás, então hoje ele não se aplicaria, né, se a gente for pensar na incorporação de imunoterapia, mas no cenário em que não se tem a imunoterapia, né, que não seja permitido por alguma razão ou que você não possa fazer para o paciente por alguma razão proibitiva de disfunção clínica do mesmo, eu acho que a gente tem que então levar esses dados em consideração, o estudo do ECOG foi um estudo grande. Grande. E realmente se admitou de que você não precisa das duas drogas. É interessante esse estudo e acho que ele é importante apesar de ser já ultrapassado, porque aqui nos Estados Unidos, no Brasil talvez menos, mas nos Estados Unidos muitos centros apesar de não ter essa resposta fazem a combinação de manutenção de Avastin com o P-Metri-X7, apesar da ausência de evidência. Então esse estudo acho que vem selar, né, que não há necessidade. Os dados de eficácia são claros nos dois estudos, tá? No primeiro estudo no ECOG ele usou a indução de taxol e carboplatina e no estudo japonês ele usa a linta e platina. Então são estratégias já superponíveis, né, de eficácia e a manutenção realmente não acrescentou nada. Quando você combina Avastin e P-Metri-X7. Então acho que essa não é mais uma estratégia adequada. Essa pergunta aparentemente está mais... Está resolvida. Está resolvida, né? Está respondida. E se a gente for então voltar aí para a questão da seleção dos pacientes, eu queria que a gente discutisse basicamente dois pontos aí. O primeiro ponto, né, é da questão de avaliação de PD-L1. Não foi apresentado hoje na sessão oral, mas ontem na discussão dos pôsteres, isso teve uma grande discussão, né, mostrando, um, heterogeneidade em termos de expressão de PD-L1 e sem qualquer correlação com resposta, ou seja, ainda os patologistas precisam melhor harmonizar isso, porque eu gostei do gráfico que a Marisa Garacino mostrou, onde chega dentro do mesmo grupo, com o mesmo anticorpo, chega a ter variação de quase 80% de positividade ou negatividade. Então esse teste realmente precisa ser harmonizado. Isso mesmo depois do estudo Blueprint que tentou harmonizar todas essas técnicas. Blueprint 1 e 2. E outra coisa, Clarissa, que eu acho que em biomarcador é importante, dos dados que hoje a gente tem, né, de tratamentos direcionados a MET, né, especialmente a mutação, né, a Skip Mutation do Exxon 14, que aparentemente é um biomarcador muito importante. A gente teve hoje pelo menos duas drogas aqui que foram discutidas e a questão da inserção do Exxon 20, né, do EGFR. E o HET também. Então eu acho que fica muito claro de que nós não estamos autorizados a tratar pacientes com câncer de pulmão sem uma avaliação molecular cuidadosa e é importante enfatizar isso para os patologistas, enfatizar sobre a importância do manejo do espécime. Então assim, nós como sociedade de oncologia precisamos realmente enfatizar esses aspectos. Eu acho que essa mensagem é super importante e não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Foi apresentado aqui na França que nem todos os pacientes estão tendo essa avaliação de biomarcadores sendo feitos. Entendeu? E a gente não está falando só de Brasil. Na França foi mostrado isso, aqui nos próprios Estados Unidos foi mostrado isso. Então é importante a gente bater nessa tecla da gente genotipar os nossos pacientes encontrando os alvos específicos com as drogas específicas e ativas nessa situação. Agradeço aí a nossa discussão e agradeço a atenção de todos. Meu muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.